Oi galera minha Qual é a maga ai ó Com o cabelo de caralho Com o palmo aqui ó Com o palmo Vamos ver o outro Oh ele ai ó Fica canino em moda quando esta no capi de 500 Vou botar aqui agora Olha como ele esta se acendo Olha, olha 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 o disegue Olha o disegue Olha o disegue Olha esse pico Doc Vamos lá. Vamos lá.